Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley da Apollo.com e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do umidificador de ar da LuaTec e vou ensinar vocês como usar ele de forma correta. Aqui dentro da caixa a gente encontra um umidificador e aqui dentro tem também um manual de instruções. Esse manual de instruções é bem completinho, se vocês acompanharem ele, verem ele certinho, não tem erro de vocês usarem o umidificador, mas mesmo assim, vou fazer esse vídeo aqui explicando para vocês como usar de forma correta. Esse aqui é o umidificador, dentro dele a gente encontra um medidor de água de 150 ml e uma fonte para ligar o umidificador. O interessante da fonte é que essa fonte aqui é uma fonte bivolt, tá? Então você pode ligar tanto no 110 quanto no 220. Essa daqui é a parte de cima do umidificador. essa daqui é a parte de baixo, aqui é a entrada de água, tá? Aqui na parte de baixo a gente tem uma saída de ar e a entrada da fonte. Eu vou aproveitar e vou ligar a fonte nele. Coloquei ele na tomada, ele já deu um sinal, um bip, para avisar que ele já está ligado na energia, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Pessoal, esse umidificador, ele tem a capacidade de até 400 ml de água. Tanto nós, quanto os fabricantes, sempre indica que não coloque mais do que a capacidade total do produto, tá? Porque se não, você pode, na hora que ligar, ele pode vazar e pode causar alguma avaria do produto. Se você quiser colocar menos água, você pode colocar, mas não é indicado. A gente sempre pede para não colocar, tá bom? E se vocês quiserem colocar algum tipo de essência, vocês podem colocar também. Porém, a gente só indica a essência hidrossolúvel. Os fabricantes também só indica a essência hidrossolúvel, porque as outras essências à base de óleo, elas podem danificar o aromatizador, causar uma avaria, e aí, infelizmente, a gente não consegue cobrir a garantia do produto, tá bom? Então, quando for colocar, coloca essências hidrossolúveis, que são essências à base de água, tudo bem? Vamos lá. Aqui a gente tem os dois botõezinhos, né? Tem o light, apertei aqui, ele liga a luz do aromatizador, e aí é uma luz de LED que fica alternando as cores. E no botão miste, é o botão de programação para começar a umidificar o ar, tá? Apertei aqui, tem aqui uma hora. Aí ele fica programado para ficar uma hora ligado e depois desligado. Se eu apertar de novo, ele vem por três horas, tá? Aí o LED, ele tem um LED verde que indica em qual qual a opção que ele está. Ele vai ficar três horas umidificando. Apertei de novo, veio por seis horas, vai ficar seis horas umidificando. Aí eu aperto de novo, ele vem aqui para o ombro, que é a opção que ele vai ficar umidificando até acabar a água que está dentro do umidificador, dentro do reservatório, tá? E aí para desligar, só apertar para chegar até o último, ó, está no on. Apertei de novo, desligou, tá? Vocês podem estranhar um pouquinho que esse umidificador, como ele não é aqueles umidificadores que já vem com filtro e já libera o vapor aqui direto, ele pode demorar um pouco para sair do vapor, porque ele precisa percorrer todo esse caminho, sair daqui e vir para cá. Mas é coisa de dois, três minutinhos, ele já começa a pulverizar normal. Tá? Vou abrir aqui para vocês poderem ver por dentro. Ele está em ação. Ó, vou vir aqui, ó, massinha dele subindo, tá? Não é indicado também fazer a utilização dele sem a parte de cima, porque como ele tem uma tecnologia ultrassônica, ele começa a quebrar as partículas da água e respinga um pouco. Então, sempre colocar a parte de cima, mesmo que demore um pouquinho para sair o vapor daqui, não tem problema, tá? Vai demorar um pouquinho, mas usa com a parte de cima. Para desligar, eu já mostro para vocês, ó, e aqui até o final, o último estágio ele fica piscando o LED. Aí, apertei mais uma vez, desligou. E, tem um grande porém também desse aromatizador, que eu vou falar aqui para vocês agora, que é na hora de esvaziar ele. Às vezes, você usou, não quer deixar a água dentro dele, que também não é indicado. Quer tirar o restante da água? A gente vem aqui e tira pelo lado esquerdo do aromatizador, tá? a gente vem aqui e tira pelo lado esquerdo, porque do lado direito é onde fica o sensor da água. Então, o fabricante mesmo, ele indica que a gente faça a retirada da água sempre pelo lado esquerdo para não causar nenhuma avaria no produto. tá bom? Então, é isso pessoal, mostrei aqui para vocês o aromatizador da LuaTec, ensinei para vocês como usar. Queria aproveitar e pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e deixarem um comentário, tá bom? Obrigado galera, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!